Oi gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui são oito e meia da manhã, quarta-feira, dia 28 de agosto. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas já quero começar te agradecendo pela companhia, por tirar o tempinho do seu dia pra assistir aqui o vídeo e espero que você goste. Então, minha gente, coloquei vocês aí no tripézinho pra falar pra vocês, né, o que é que espera aqui do dia de hoje. Hoje é quarta-feira e o rapaz, no vídeo anterior eu falei pra vocês que estava esperando chegar o fechamento aqui da minha pia, né? Já já eu mostro pra vocês como é que tá. O rapaz mandou mensagem ontem à tarde falando que hoje, uma hora, ele vem instalar os meus vidros, né? Então, tô bem animada. Confesso pra vocês que eu não sei se eu vou gostar, porque até então meus planos eram colocar o vidro adesivado, só que o rapaz não entrega adesivado, eu teria que chamar outra pessoa pra vir adesivar. E aí eu fiquei com medo de, na hora de chamar a pessoa, ou não gostar do serviço, ou não encontrar, ou enfim. E aí a pessoa ansiosa, ela começa a colocar vários defeitos, procurar várias coisas que possam dar errado. Então é isso, gente, agora já foi, pedi o jateado, e hoje, em nome de Jesus, vai chegar. Tem um tempo já que eu pedi, acho que já tem mais três semanas, tem vários dias, e hoje, finalmente, se Deus quiser, vai chegar. Então, quero limpar aqui minhas bancadas, ó. Tá bem bagunçado aqui, tem louça ali pra guardar, vai lavar louça, tem uns pratinhos pra lavar. Meu fogão tá muito sujo, já tem um dia já que eu não limpo, acho que tem uns três dias. E fogão, vocês sabem, né? Um dia sem limpar já fica muito sujo. E aí eu quero ver se eu tiro essas coisas que estão aqui, embaixo da pia, pra quando ele vinha, se fizer muita sujeira, não sujar muito as coisas que estão aqui, sabe? Porque, gente, o que é que eu tava pensando? As coisas que estão aqui, elas estão limpas, tá? Claro que tem uma coisinha ou outra, que se tiver que tá mais tempo aqui, que eu não usei, assim, na última semana, por exemplo, acaba pegando uma poeirinha ou outra, porque tá aberto, né? Mas, assim, eu tava pensando, se eu deixar essas coisas aqui, e quando ele for parafusar o trilho, sujar muito, eu vou ter que lavar com sabão e tudo, todas. E eu não quero passar por isso de novo. Eu tô traumatizada com esse negócio de obra, assim. Mas é isso, minha gente, eu começo a falar e não paro mais, né? E eu sei que vocês querem ver o vídeo aí rolando, mas eu queria dar essa explicaçãozinha, né, do que vai acontecer por aqui hoje. Meu esposo hoje levou almoço para o trabalho. Então, vai ser só eu e os meninos. Vou ver ainda o que a gente vai almoçar, mas tá cedo ainda, 8h40. Por enquanto, eu vou adiantar a limpeza da cozinha. Então, vai ser só eu e o que a gente vai almoçar, mas tá cedo ainda, 8h40. Então, vai ser só eu e o que a gente vai almoçar, mas tá cedo ainda, 8h40. Gente, acabei jogando uma água aqui, dando uma esfregada boa. Agora eu vou secar. Por mais que eu saiba que quando ele vem enxalar o vidro vai sujar, mas eu fiquei pensando, depois que enxalar o vidro, eu não vou conseguir jogar água assim. Eu vou conseguir limpar, lavar, mas sem tanta água, porque com o trilho atrapalha muito de tirar a água, né? Fica ruim. E, gente, sabe o que tá me incomodando? Essas partes aqui que parecem sujeira num revestimento. Olha, eu não me toquei quando fez assim, pra eu limpar enquanto tava mole, né? Isso aqui é a argamassa, né? Que ele usou pra fixar, pra colocar essa cerâmica. Porque a branca já tava. O que fez por último agora foi as prateleiras. E agora tá tão... Endureceu, né? Agora eu tentei até ela esfregar, não consegui tirar. E dá uma impressão de sujo, né? Se vocês tiverem alguma dica, não sei se rapando com a faca sai. Mas imagina o trabalho que vai dar pra tirar isso tudo. Eu não vou fazer isso agora. Eu coloquei aqui um paninho. Tô terminando de secar. Mas eu enrapei bem com o rote, sabe? Aqui em cima eu tava rapando com o rodinho de pia. Mas aí eu vi que com o rodo normal ia ser bem mais rápido. Aí já tirei aqui o excesso de água. Coloquei lá pra fora. Uma coisinha que eu me arrependi de não ter feito agora quando a gente colocou a cerâmica. Que eu acabei esquecendo. Foi ter colocado um ralo aqui. Não ter colocado, no caso, um ralo aqui na cozinha. Porque toda vez que eu quero lavar a cozinha, eu tenho que puxar a água lá pra área de serviço. Aí molha tudo lá, suja. Às vezes nem tá suja e acaba sujando a água suja da cozinha, né? Eu deveria ter colocado um ralo. Não me lembrei. Não coloquei nem lá, nem na área de serviço. Aí sempre que eu lavo, eu tenho que puxar a área de serviço e depois puxar pro terraço. É complicado, viu? Mas a gente não consegue pensar em tudo, né? É um mandamento impossível. Então, lembrei de várias coisas importantes. Mas isso, eu acabei esquecendo. Gente, em meio aqui à limpeza, resolvi fazer um bolinho. Pros meninos levarem hoje pra escola de lanche. Agora é dez e meia, então dá tempo fazer e esfriar um pouco, né? Antes da hora deles irem pra escola. Tava em dúvida se fazia um de fubá ou esse aqui de brownie. Mas eles gostam mais desse. Deixa eu colocar aqui os ovos primeirinhos, gente. Porque vai que esteja ruim, né? Não quero correr o risco. E na verdade, o certo seria quebrar em outra vasilha, né? Mas eu não quero sujar outra. Como a gente comprou esses ovos essa semana, eu acho que estão todos bons. A massa pede cinco colheres de margarina. Eu tenho duas abertas aqui. Ó, assim. Eu acho que dá. Pra tirar cinco colheres. Espero que dê, né? Mas dá assim. Três ovos, cinco colheres de margarina. É, novamente. E eu estou sem fuê. Eu comprei um kit de utensílios que vinha onde? Só que ele quebrou, mulher. Eu não comprei outro ainda. Por releixo, né? Aqui dava certo eu bater com o mixer. Eu tenho um mixer. Mas acho que eu nem vou pegar ele pra não sujar. Aqui mesmo na mão. Eu... Consigo misturar. Massa bonita, né? Olha como. Bem escurinho. E esse bowl aqui, gente, é da Lecroze. Olha que lindo. Ele se chama bowl de preparo. Lindo, muito lindo. Gente, meu Deus, o ângulo não está favorecendo. Mulher, fim de tarde. E eu simplesmente não voltei, né? Com vocês. Desde manhã. Eu acho que a última vez que eu apareci, eu tinha falado que eu tinha lavado aqui, né? Embaixo do cooktop. Ó. Estava apoiando ali os panos de chão, passadeira, tapete. Porque eu acho que a noite vai chover. Então, não corri o risco. Não quis correr o risco de deixar pra amanhã. Gente, falando em tapete. Cozinha nova merece um tapete novo, né? Essa semana eu terminei um conjunto. Na verdade, são duas peças só. É uma passadeira e um tapete menor. E eu postei ontem no Instagram, né? A venda. Eu sou aquela pessoa que quando eu coloco pra venda e não vendo, eu já quero ficar pra mim, né? E eu não tenho... Ó, tem dois anos que eu faço crochê, que eu aprendi. E eu não tenho nenhum kit, assim, feito por mim de passadeira, de jogo de cozinha. Porque eu faço um tapete e eu não quero mais fazer daquele tapete igual. Eu tenho um sério problema. Até pra fazer pazinho, eu acho muito ruim, muito ruim. Jogo de suplá, meu Deus do céu. Por isso que eu parei de pegar encomenda. Ultimamente eu tenho feito bastante crochê. É uma coisa que me faz muito bem, muito bem pra minha cabeça, assim, pra passar meu tempo. Sair das redes sociais um pouco. Gosto de fazer assistindo ou uma série, mas geralmente é no YouTube. Vendo um vídeo de um de casa ou vendo um vídeo de outras meninas que fazem crochê. E é uma coisa que me faz super bem sair ali do Instagram, né? E eu tenho vários tapetinhos, avulsos. Ou seja, só um de cada. Tenho vários, gente. Vários, vários, vários. Mas conjunto, não tenho nenhum. Ó, essa passadeira aqui, ó. Foi a que tava mais cedo. Não lembro se saiu no vídeo de ontem, de antes de ontem. Ou se saiu, mas eu lavei no almoço e já enxugou. Vou guardar. Mas voltando. Fiz esse aqui. Fiz a passadeira. Olha que linda. Ela tem um metro e pouquinho. Não é muito grande, não. Mas ali também não adianta sair uma passadeira muito grande. E fiz... Um tapete menor. E eu comecei esse jogo pensando em ficar pra mim mesmo. Porque eu tenho um trilho de mesa daquela mega rosa, que é laranja. Não é nesse laranja eu cheguei assim, mas é laranja. E eu pensei em fazer um conjuntinho pra combinar. Pra quando eu colocasse ele na mesa, colocar eles, né, no chão. E acabei postando pra vender. Só que eu não vendi. Então eu vou ficar pra mim. Aí sabe o que eu tava pensando? Eu vou aproveitar e vou fazer um paninho desse aqui, ó. Tá vendo esse paninho que tá no micro-ondas? Ó, nem mostrei pra vocês o... O brownie já tá quase acabando. Mas já acerto. Esse paninho que tá no micro-ondas. Vou fazer um paninho desse no laranja. Nesse mesmo tono de laranja. Vai ficar tudo combinando. Adoro um paninho de crochê. Não sou aquela que gosta de colocar em liquidificador, sanduicheira. Enfim, em vários lugares. Mas... Ali em cima do micro-ondas eu acho fofo. E no chão também eu adoro. Então vou fazer. Quem sabe mais que eu faça. No próximo vídeo eu já mostro pra vocês. O rapaz de vidro veio. Ó. Não mudou tempo terminar. Porque... Ele tinha uma compromissada agora de 5 horas. Já teve que ir embora antes de terminar. Mas ficou colocando pouquinha coisa. Só um acabamentozinho aqui na lateral. Colocar os puxadores desses dois. E ele disse que também vou fazer os acabamentos na massa que passou. Confesso pra vocês que não me agradou 100%. Eu tava com outra... Com a expectativa de outra coisa na minha cabeça. Uma cor mais esbranquiçada. E um vidro que não desse pra ver as coisas assim do outro lado. Apesar que eu sabia que o jateado dá pra ver a sombra. Mas eu achava que era só a sombra que tivesse encostado nele. A cuba ali, por exemplo, não tá encostado nele. Tá até um pouco afastado mesmo assim. Dá pra ver. Tá sim, mas tá bom. Graças a Deus. É tudo. Dá graça, né? É... Bem feliz de... De ter conseguido mandar fechar. E não vai ficar mais aquelas coisas tão amostras, né? Vai ficar guardadinha. Não vai ficar pegando poeira. E vida que segue. De manhã eu dei uma limparada no fogão. Aí peguei... Da vez só aquela grada ali. Pra poder fazer o almoço. Só uma. E coloquei todas aqui na lava-louça. Não tinha ligado ela. Porque tava deixando encher mais, sabe? Tá bem cheia. Coloquei as panelas ali. Já coloquei o sabão. E vou ligar. Mulheres, eu não tenho meu cabelo agora. Tão bonito. Que ontem eu fui no salão. Ele tá bem macio. Bem bonito. Mas não tem quem aguente. Passar o dia com o cabelo solto. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que já deu um vídeo bom aí. Pra vocês assistirem. Tá? No próximo vídeo eu mostro pra vocês o resultado final. Além dos vidros. Apesar que vocês praticamente já viram, né? Como é que vai ficar e tal. Do mesmo jeito do lado de cá e do lado de... Do mesmo jeito do lado de lá e do lado de cá. Então amanhã ele só vem só terminar mesmo. E pronto. Acabou. E logo eu quero fazer pra vocês um vídeo de tudo pela cozinha. Detalhado. Posso fazer um vídeo também pra deixar links. De lavar louça, purificador. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá sendo muito bom voltar aqui pro canal. Tô me sentindo bem feliz, bem animada. E espero continuar mostrando pra vocês. Um pouquinho do meu dia a dia, né? Apesar da correria. Sempre dá um tempinho pra gravar e mostrar um pouco pra vocês, tá? Acho que hoje eu não consegui mostrar nenhuma limpeza direito. Depois quero fazer uma faxina com vocês. E tudo mais. Mas é isso. Espero de coração. Que Deus abençoe cada um que assistiu aqui até o final. Muito obrigada, viu? E até o próximo vídeo. Tchau.